Fala galera, Samuka Games mais uma vez pra vocês e galera Tem uma carta lendária na loja, não sei, dependendo do título do vídeo, não sei se eu compro E também teria que fazer um deck galera, mas olha só quantos troféus que eu tenho galera Uma batalha eu vou parando lendária galera E eu vou tentar fazer isso ao vivo Tem um desafio aqui galera, 2v2 Vou trazer vídeo dele também Vai começar o baldo clã E também tem essa batalha aqui que é a batalha 2v2 no clã Deixa eu ver as notificações aqui É, legal Galera eu tô com, tô tremendo na base aqui, mas bora lá Uma vitória, eu vou pra próxima arena E de cara a gente já tá na arena lendária mano Boa sorte, join Uau Vai, puxa Eu perdi que tinha errado, boa Começou fazendo cagada Galera eu vou tentar fazer silêncio, tá bom? Pra concentrar, acho que vocês vão entender E agora E agora Ele também tá apavorado galera Ele também quer chegar na arena lendária Um de nós vai chegar na lendária Um de nós vai chegar na lendária meu amigo Só não sei quem vai ser Hoje um de nós vai pra arena lendária Eu não sei porquê, mas eu vou tacar um foguete Viu, viu Viu E agora Viu 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, mano. Nossa, não tem nada pra defender. Olha aí, igualamos o dano. Tô empolgado, galera. Nem acredito que a gente perdeu. Dava pra ganhar, mano. Sério. Dava pra ganhar? Normal. Ah, tô ficando muito nervoso. Ah, meu Deus. Não quero perder, velho. Garanto que ele também quer chegar na área lendária. Ah, moleque. Isso, moleque. Eu vou tacar exército só pra personar mesmo. Ele tacar princesa, aí eu já fico livre. Beleza. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, empatou. Galera, sério, eu tô muito louco. Quero subir de arena demais. É aquele momento que você fica com medo de fazer a batalha. Fui lá, batalhei e perdi. Nossa, o zap dele é nível 11. Pra matar minha gangue nível 10. Ai, ai, ai. Bárbaros, mano. E aí, eu tô com medo de fazer a batalha. E aí, eu tô com medo de fazer a batalha. E aí, a batalha. E aí, eu tô com medo de fazer a batalha. E aí, eu tô com medo de fazer a batalha. Não acredito, mano Não tô acreditando, véi Ah, não, mano Vai tomar no cu, véi Não acredito, mano Nossa, véi Que bosta Ah, não, vai se fuder, véi Que raiva, mano Nossa, que raiva desses decks, mano Olha o nível das cartas dele, mano Para, véi Vai tomar no cu Puta merda, mano Olha isso, bárbaros, véi Quem que usa bárbaros, mano Vá pro inferno, mano Nossa, agora eu fiquei nervoso, véi O cara tinha que ter o deck counter do meu, mano Só pra irritar mesmo Esse cara pediu pra me irritar Ah, não, véi Não dou conta de matar bárbaros, não, véi Devia ter um executor aqui com um tornado Olha Nossa, cara Que raiva desse hominho Aí não dá Nunca vou passar por isso Nossa, não Ganhou já Ah, se fuder Galera, eu voltei mais uma vez Porque Consegui ganhar uma partida Ganhei 32 troféus Tá bom Tá bom demais Quero tentar subir esse negócio Ah, mais uma vitória E agora Voltamos de novo Passei raiva no Clash Royale Mas é agora a última tentativa, galera Vou ter a gravada aqui, galera Porque Eu acho que a gente chega lá, hein Ai, meu Deus do céu, mano Arena Lendária Eu tô sentindo seu cheiro Eu tô sentindo seu cheiro Arena Lendária Ó Vai, toma Vai, toma Tuta Tuta Ih Ih, ó Ó Ó Não, não Calma, calma Eu não quero baús Eu quero Arena Lendária Cadê, cadê? Ai, que delícia, mano Arena Lendária Não acredito, véi Ó, ó, ó Olha isso É, galera Eu não tenho dinheiro pra isso tudo, não Olha pra vocês verem como é que eu sou rico, ó Ó Tá louco, olha Um real e quatro centavos Nossa, garante uma lendária Mas se não me engano vem duas Garante uma, mas vem duas Cinquenta épicas, véi Imagina vem, sei lá Cinquenta executor Cinquenta exerceleito Duzentos e quenta rara Sabe o que você vê é duzentos e quenta corredor Eu ponho o vagabundo no jogo oito Nossa, o corredor no V8 Nossa, é uma delícia Cem mil de ouro Nossa, cara Se eu encontrasse comum E eu ia comprar a princesa Mas acho que também não compensa Eu ia comprar só pra ter mesmo Mas eu vou esperar o próximo bago, galera Que vai que eu ganho E é isso, galera Se você assistiu até aqui Deixe seu like Se você achou que eu Que eu ia desistir lá pra trás De jeito nenhum, mocinho Eu dei pausa Porque O vídeo não pode ser mais quinze minutos Mas Tamo aí, galera Valeu Falou E fui Tchau Tchau Tchau